Oi meninas, tudo bem? Voltei. Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre Londres, sobre o que você precisa para vir morar em uma cidade como essa. Eu sei que tem muitos brasileiros que sonham em morar fora do Brasil e às vezes você fica meio perdida, pensa, mas eu vou chegar, vou fazer o que, vou para onde? Então eu vou começar a dar várias dicas de como é a vida aqui, tá bom? E eu espero que vocês gostem, vão ser vídeos, eu vou tentar fazer vídeos curtos, tá? Para não ficar muito longo e cada vídeo eu vou falar de uma coisa. Hoje eu vou falar da sua chegada no aeroporto. Chegou no aeroporto? O que você tem que fazer? Então vamos lá. Londres tem quatro aeroportos, mas para voos que vêm do Brasil, você pode parar ou em Gatwick ou no Heathrow. Todos esses aeroportos têm trem direto para o centro de Londres. Londres é dividido em seis zonas. Zona 1, zona 2, 3, 4, 5 e 6. A 1 é no centro, é onde eu moro. A 2, ela é centro, mas é um pouquinho mais afastado. A 3 já é mais afastadinha e a 6 já é chegando, que a gente fala de countryside, que é tipo interior aí para a gente no Brasil. Então, quanto mais longe você morar no centro, mais barato também você vai pagar o seu hotel, a sua moradia, a sua hospedagem. Só que também você tem que ver o custo-benefício, porque também você vai ter que gastar para vir e ver as atrações que são todas no centro de Londres. Claro que tem atrações fora, mas é que todo mundo quer ver. O Palácio de Bacchelan, o Big Bang, essas coisas, os museus, a maioria são aqui no centro de Londres. Então, a primeira coisa, se você vier para morar, gente, tenta vir falando inglês, porque Londres é um país que, por exemplo, a América, eu sei que tem muito espanhol, latino, mexicano, colombiano, boliviano e tal, e você tem a maior facilidade para falar espanhol. Eu já fui em lojas em Miami, que tem na porta assim, hablamos espanhol e falamos português. Aqui é mais difícil, então, se você veio para morar, venha pelo menos com um inglês básico, para você não ficar totalmente perdido, porque os britânicos aqui não costumam falar português, são pessoas de várias nacionalidades diferentes do mundo, e é difícil, é difícil alguém falar nosso idioma, a não ser que a gente encontre algum brasileiro por aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa, troca a sua moeda. Não venha para Londres com euro ou com dólar, que você vai acabar perdendo na troca aqui. Então, já venha com libra, esterlina, que é a moeda aqui de Londres, na Inglaterra, porque lugar nenhum aqui aceita euro e dólar. Você chegou no aeroporto, você vai ter que pegar o metrô. O metrô, gente, é um ticket avulso do, vamos supor, do Heathrow para o centro de Londres, ele custa 7 libras. Uma libra, ela custa 3 reais. Então, 7 libras sai na faixa de 21 reais, tá bom? Mas, esse travel card aí, ele vai te dar para um dia. Então, compensa se você for ficar em Londres por uma semana ou mais, você comprar o travel card da semana, que está custando 24 libras. Eu estou olhando aqui porque eu anotei várias coisas para vocês, para não esquecer. O travel card da semana, ele está custando 24 libras, e você pode andar tanto de metrô quanto de ônibus até a zona 2 e 3. Mas, se você for para a zona 4 ou 5, você pode comprar só a extensão na hora que você for, porque se você estiver em turismo em Londres, eu acredito que você não vai ter muita coisa para fazer mais fora daqui, né, do centro. Então, chegou no aeroporto, compra o One Week Travel Card, tá bom? Que você vai pagar 24 libras, que é melhor do que você pagar só 7, só para ir do ritro para onde você estiver, e no outro dia você não vai poder andar mais. Andar de ônibus aqui é bem mais barato. O BASPAS da semana, ele custa 13 libras e 60. Ele te dá direito a andar em qualquer ônibus, tá? Aqui no centro. Só que ele não te dá direito a andar no metrô. Então, se você quer ver a cidade por cima, compensa. Eu, sinceramente, quando eu tenho pessoas, parentes meus, alguém vem para fazer turismo em Londres, só se a gente tiver com muita pressa de chegar a um lugar, a gente vai de metrô. Mas Londres é uma cidade linda que compensa você ir por cima. Compensa bastante, tá? Então, custa 13,60. E tem o Oyster Card, que eu já mostrei uma vez, mas eu vou mostrar de novo. O Oyster Card, ele é um cartão que ele vem assim. E você pode colocar aqui, ó. Você só passa ele no ônibus ou no metrô, mas você pode colocar só para ônibus, que é esses 13,60. E toda vez que você entrar no ônibus, você vai colocar na maquininha lá, e ele vai apitar, e vai tirar 1,30 do seu Oyster. O máximo que eles vão tirar por dia é 5,60. Então, não interessa. Se você andar em 20 ônibus, o máximo que você vai pagar por dia vai ser 5,60. Tá bom? Então, você pode pegar aí, ó, ônibus, onde você quiser ir em Londres. O Oyster também, você tem um sistema que é Pays You Go, que no Brasil é recarga, né? Então, você pode colocar 10 pounds, 20 pounds, e quando for gastando, vai colocando. Eu acho que se você está em turismo aqui, não é muita vantagem isso. Isso é mais vantagem para a gente que mora aqui. Por exemplo, eu não pego ônibus para ir trabalhar. Então, eu não tenho necessidade de botar meu Oyster por uma semana se eu não ando muito de ônibus, já que eu moro perto do meu trabalho. Mas, eu coloco o Top Up toda vez que eu tenho que sair. Aí, tudo bem. Mas, se você está aqui passeando, você vai pegar muito ônibus mesmo. Então, compensa você colocar aí os R$13,60 por semana. Porque de ônibus você vai curtir muito mais, né? Deixa eu ver mais o que eu queria falar para você. Alimentação. Alimentação em Londres é muito barata, gente, eu acho. Em comparação aos outros países da Europa que eu já fui, eu acho Londres bem barato. Nos supermercados tem produtos do próprio supermercado. Tipo, o Tesco, vários produtos da marca Tesco. Sensbury, vários produtos da marca Sensbury. Gente, isso é tipo metade do preço dos outros produtos. Então, assim, você só vai ficar com fome se você quiser em Londres. Claro, se você for sair para restaurante, essas coisas vai ser mais caro. Mas, assim mesmo, tem boas opções aqui. Tem muitos restaurantes chinês, arrodízio, que você paga 9 libras e come o que você quiser, entendeu? Tem Starbucks em cada esquina. McDonald's aqui, um mil custa 4 libras. Mil que eu digo é o sanduíche, a batata, a coca. 4,40, tipo que no Brasil eu acho que é 20 reais, não sei, né? Que eu fui com meus filhos, porque até achei até um absurdo. Então, assim, comida, se você estiver vindo para passear, provavelmente você vai estar num hotel, mas você pode ir num supermercado e comprar vários produtinhos para você comer. E se você veio para morar, gente, procura aí os produtos da marca do supermercado. Se você for no Tesco, os produtos da marca Tesco. Se você for no Sainsbury, os produtos da marca Sainsbury. E são de boa qualidade, tá? Não são de qualidade ruim, não. Uma coisa que eu falo aqui é que Londres, ela é uma Londres para o turista e uma Londres para quem mora, tá? São cidades diferentes. Mas se você veio ao turismo, você vai curtir muito. E se você veio para morar e se você souber usar a sua cabeça, você também pode curtir, aprender e crescer muito nessa cidade. Uma coisa, comece a ouvir para depois falar, tá? Porque assim você vai começar a pensar em inglês. A partir do momento que você começar a pensar em inglês, é que você já está aprendendo a língua, né? Porque em inglês não é só falar, você vai perguntar, mas a pessoa vai ter que te responder. E aí? Se você não entendeu o que ela responder, fica meio difícil, né? Um salário mínimo aqui na Inglaterra custa mil libras, tá? Então, muita gente que vem para cá fazer cleaner, tal, vai ganhar essas mil libras. Isso aí eu vou falar num outro vídeo que é sobre moradia. Como que você vai pagar um salário no centro de Londres com mil libras? Se um apartamento, por exemplo, eu moro num apartamento de quarto, sala, banheiro e cozinha. Eu pago mil libras por mês. Eu e meu namorado, a gente divide, mas a gente paga mil libras por mês, que daria três mil reais. Claro, numa área boa, perto do Hyde Park, mas é um aluguel caro. Então, no meu próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre moradia. A gente vai ter um vídeo sobre isso, explicando a vocês as melhores opções aí para moradia em Londres. Tá bom? E acho que hoje, o vídeo de hoje vai ser só uma introdução para vocês. Eu não quero fazer vídeos com mais de dez minutos. Então, essas foram umas diquinhas para quando você chegar no aeroporto, as coisas que você tem que fazer, como pegar um trem para o centro de Londres. Espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein?